Olá, 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 capricornianos e capricornianas, como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas mais uma vez aqui ao canal Espaço Gratidão. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo. Queridas almas e definições de luz, para você que ainda não me conhece, eu sou o Felipe Santos. Sou terapeuta, médico, facilitador, quântico integrativo e oraculista. Sou fundador aqui do canal Espaço Gratidão e também do Espaço Terapêutico Espaço Gratidão. Trago vocês, semanalmente, leituras coletivas e intuitivas para o signo de Capricórnio. Tá legal? Queridas almas, são leituras coletivas e intuitivas, não vai ressortar com todos. Nem tudo vai ressortar na sua energia. Pegue para você somente aquilo que é a cita também, aí o teu signo ascendente e o teu signo lunar. Ok? São leituras destinadas a quem possui solo, ascendente, menos, Marte, Mercúrio e Júpiter no signo de Capricórnio. Porém, se você tem algum outro aspecto forte, né? Venha a soma pastoral, não siga no signo de Capricórnio. Ou, se você está aqui para saber de um Capricorniano ou de uma Capricorniana, posso assim estar falando com vocês, ok? Queridas almas infinitas de luz, deixa seu like, se inscreve no canal, comenta, compartilha a interação e a participação de vocês. Ela é importante para que o canal continue sendo reconhecido, recomendado pelo YouTube, para que o canal continue crescendo e assim alcançando cada vez mais pessoas com essas mensagens de força, fé, esperança, luz, amor, pastura e prosperidade, ok? Convido você a me seguir lá no Instagram, tá? Lá a gente faz algumas reflexões, a interação é de uma maneira diferente, mas tão interessante quanto, tá? E se você tem um desejo aí de fazer uma consulta particular comigo, aprovou, estamos com promoção até o dia 22, 15% de desconto em todos os trabalhos que eu ofereço aqui no Espaço Gratidão, ok? Vamos lá, então, salve a luz, salve o amor, salve o grande espirituador, divina presença, eu sou o Deus, Deusa, universo, quais são as energias, possíveis acontecimentos, orientações e direcionamentos para o coletivo de Capricórnio, o que Capricornianos e Capricornianas precisam saber fazer e o que eles podem esperar nos próximos dias, os enamorados e os cinco de copas aqui, nós, eu vejo aqui, ó, eu vejo aqui, tá? Um encontro de almas, tá? Um encontro de almas, uma parceria muito, muito positiva, tá? Depois de uma grande decepção, um impulso inicial, um começo aí que traz bastante empolgação, entusiasmo e transformação. Essa parceria, esse encontro de almas é necessariamente afetivo amoroso? Não necessariamente, pode ser um encontro de almas para você realizar uma missão profissional, pode ser um encontro de almas para você realizar uma grande amizade, mas eu vejo uma parceria aqui que dá muito certo, uma parceria muito positiva que, né, tira vocês de uma situação aí de angústia e, na verdade, aí, né, depois de um processo, de um tempo de angústia, né, é hora de parar de se lamentar, é hora de parar de, né, de chorar o leite derramado, é hora de sair dessa energia de auto-piedade, se amar mais e se abrir para essa parceria que chega na sua vida, né? Eu vejo que alguns, de repente, algumas pessoas tiveram algumas decepções com alguma parceria, com alguma amizade, com algum relacionamento, com alguém da família, e aí temos essa energia aí de auto-piedade, temos essa energia de chorar o leite derramado, mas vem aí uma nova parceria, vem aí algo que realmente fortalece e ajuda você a sair dessa energia de auto-piedade, ok? Energia para o coletivo de Capricórnio, salve, salve, salve. Olha aqui, o mundo é exatamente vocês aí concluindo uma etapa da vida de vocês, através de uma nova ideia, de um novo começo, de uma nova consciência, de uma nova verdade. Eu vi de vocês se sentindo muito plenos e plenas com essa nova ideia, com esse novo começo. O Edspada fala de um começo aqui que traz aí uma coroação e que tira um peso das costas de vocês. É como se vocês conseguissem realizar alguma coisa, como se vocês conseguissem alcançar algo que vocês desejam muito, tá? Salve, universo, salve a luz, salve o amor, energia aqui, dois de copas, quatro de copas. Para muitos aí, realmente, de fato, nós estamos falando aqui de encontro de almas e assim, para muitos é encontro de almas afetivo amoroso, tá? Aí o universo fala assim, tem um dois de copas aqui, só que você está desconectado do seu momento presente, você está desconectado, desconectada do teu, da tua presença, eu sou desconectado da fonte, olhando na direção errada. E aí o universo fala assim, tem um encontro de almas aí, tem um novo amor aí, tem algo aí que traz aí um equilíbrio, uma harmonia emocional para vocês, uma abundância emocional, tá? Pode ser profissional, financeiro? Pode, como eu falei no início, pode ser amizade, adequa à sua realidade, tá? O segredo aqui é não resistir, é soltar, é, né, você não precisa ficar, né, por muito tempo, eu mesmo falei assim, eu não estou procurando, né, mas também não estou fechado. E aí, de repente, chegou, aí chega, chegou, né, uma pessoa especial, chegou aquilo que eu estava buscando, né, simplesmente porque você não precisa ficar correndo atrás. Trabalha em si, trabalha em você, tá? E aí, através desse trabalho em você, as coisas vêm até você. Só que aí você precisa olhar na direção correta, você precisa prestar atenção no que está acontecendo à sua volta, porque o universo tá falando aqui de você desanimado, desanimada por falta de, né, autoestima, né, se sentindo aí desempoderado, desempoderada, e o universo falando da necessidade de você, né, elevar o seu poder de atração e prestar atenção nas coisas que estão acontecendo ao seu redor, porque o universo tem um presente, né, nessa linha, né, de encontro de alma, de parcerias aí, muito incrível, muito maravilhoso, né, e o universo pede para que você preste atenção para você não perder a oportunidade, ok? Energia para o coletivo de Capricórnio. Meu Deus do céu, Capricórnio, o que que é isso? 10 de ouro, hahaha, 10 de ouro e 9 de ouro, Capricornianos e Capricornianas. Nós temos o mundo aqui, nós temos os dois de copa, nós temos 10 de ouro, é Capricórnio se realizando, é Capricórnio alcançando uma grande realização em todos os âmbitos da vida, porque o 10 de ouro é prosperidade, o 10 de ouro é aquela energia que eu sempre falo para todos vocês, equilíbrio, harmonia e abundância em todas as áreas da vida. Então, isso que vem aqui, essa parceria, ela vem para complementar, para fazer com que Capricórnio transborde. Capricórnio precisa aprender a se bastar por si só e aquilo que chega de externo, aquilo que chega de fora, vem para transbordar e não para completar. E aí eu vejo aqui Capricórnio prosperando. Eu vejo Capricórnio alcançando um 10 de ouro, principalmente porque tem uma grande recompensa aí. Sabe aquele trabalho, aquele esforço que você vem fazendo? Sabe aquela sementinha que você plantou lá atrás? Ela não foi em vão, ela está prestes a chegar, a brotar na sua mão, tá? Eu vejo você manifestando uma gratidão infinita, uma gratidão imensa e aqui fez de ouro. Nós estamos falando de um dinheiro inesperado chegando aí. Para muitos temos energia de dinheiro inesperado chegando para Capricórnio, ou alguém oferecendo ajuda para Capricórnio, ou alguém aqui de fato chegando na vida de Capricórnio, numa energia de reciprocidade, principalmente para quem é amorzinho. Para quem é amorzinho, a situação é que é o seguinte, o que é esse nove de ouro? Você trabalhou na sua reforma íntima, você trabalhou em se curar, você trabalhou em se reequilibrar, em se reestabelecer, em se reabilitar, e o teu esporte não foi em vão, porque chega a recompensa, e é uma recompensa muito abundante, é uma recompensa que está intimamente ligada ao equilíbrio, intimamente ligada à harmonia, intimamente ligada à prosperidade e abundância. Nós temos uma energia de... tem muito ouro aqui, né? Tem muito ouro, tem dinheiro chegando na vida de Capricórnio também, muitas cartas de ouro, né? E aí o universo fala assim, Capricórnio, só não fica aí se masturbando mentalmente, só não fica aí pensando, pensando e não saindo do lugar. É hora, né? Porque eu vejo que assim, de repente Capricórnio fica ali e começa a pensar, pensar... Não, é hora de usufruir, é hora de viver a vida, é hora de celebrar a vida Capricórnio, porque o que está chegando na sua vida é muito mais incrível do que você poderia imaginar. Eu tenho certeza absoluta, a energia que eu sinto aqui é a energia de superação, é a energia de Capricórnio superando as suas próprias expectativas através daquilo que chega do universo para Capricórnio. Então temos uma energia aqui muito incrível, muito maravilhosa para Capricórnio. Salve a luz, salve o amor, salve o grande Espírito Criador, divina presença eu sou, Deus Deus dá. Salve, salve a luz, salve o amor, salve o grande Espírito Criador. E eu fico orgulhoso, porque eu lembro que algumas semanas atrás eu fiz uma leitura em que foi uma grande chamada de atenção para vocês, Capricornianos e Capricornianas, e agora a gente tem essa energia, essa energia de mundo, plenitude, dois de copas, parceria, equilíbrio, harmonia, abundância emocional, dez de ouro, realização, nove de ouro, usar a recompensa. O seu esforço não foi em vão, pode ter certeza que a sua recompensa está mais próxima do que você imagina. Eu vejo você manifestando uma gratidão imensa por algo que vai chegar, o que está já se manifestando na sua vida, ok? Salve o Tarou, Vidente da Lua, salve o Universo, energia, possíveis acontecimentos, orientações e direcionamentos para o coletivo de Capricórnio. Universo, quais são as energias que vocês desejam transmitir mais para Capricornianos e Capricornianas? Nove de Oeremita e aqui o Hierofante. Aqui o Universo está pedindo o seguinte, tem uma orientação aqui, são dois arcanos maiores, dois arcanos maiores muito poderosos, dois arcanos maiores muito espirituais, o Universo pedindo para que você busque a espiritualidade, o Universo pedindo para que você medite, para que você medite, para que você busque dentro do seu coração, através da sua conexão com o poder superior, com a fonte criadora, com a espiritualidade, para que você consiga entender e se voltar, se recolocar no teu propósito de alma, ou pelo menos para você descobrir o teu propósito de alma, o teu propósito de vida, para que você está aqui? O Universo está falando aí sobre você meditar, buscar a espiritualidade para que você consiga entender o que você precisa fazer para manifestar mais honestidade, lealdade a si mesmo, porque aqui nós estamos falando, estamos vendo aqui, existem aqui alguns medos, traumas que precisam ser libertados, isso no seu inconsciente, e muitos de vocês aí, eu vou falar para vocês, eu estou falando com muitos capricornianos e capricornianas que são aí trabalhadores de luz, tá? Estou falando com muitos capricornianos e capricornianas que são médios, estou falando com muitos capricornianos e capricornianas que vieram para ajudar a humanidade no seu progresso, no seu desenvolvimento consciencial, tá legal? Vamos lá, salve o Universo, salve a luz, na cura, na cura do planeta, salve, 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 salve o Universo, salve o amor, aqui, uau, estou falando para vocês, eu vejo aqui capricornianos e capricornianas bastante confiantes, bastante seguros, seguras, tá? É muito importante que você confie em você, é muito importante que você confie na sua espiritualidade, o Ai de Pausa aqui me fala sobre você se sentir seguro, porque eu vejo que você, de repente, lembra que tinha um par de espadas ali? Eu lembro que, de repente, você tem aí algumas ideias, você está pensando algumas coisas, já tem alguns projetos, e, de repente, por falta de autoconfiança, você não colocando esse projeto em prática, por não se valorizar, por não reconhecer o seu próprio valor, você não fazendo, não dando o pontapé inicial, o impulso inicial, e nós estamos falando aqui sobre, né? O Universo vem falar para você sobre você confiar mais em você, sobre isso que você está querendo iniciar, e você confiando mais em você, você desenvolvendo essa autoconfiança para que você dê um impulso inicial, né? Em algo que vai trazer uma transformação, vai trazer uma elevação, vai trazer um entusiasmo, uma empolgação muito grande, como eu falei para vocês, presta atenção na intuição de vocês, presta atenção na sua conexão com a espiritualidade, porque esses bloqueios, essas barreiras que você vê, elas são mentais, elas não são reais. Bora lá! Salve, Universo! Energia central da leitura de Capricórnio, olha aqui, o sete de ouro, sete de ouro, sete de ouro, rei de espadas, muitos de vocês aí não receberam ainda a sua recompensa, por quê? Estão muito fechados, estão rígidos, né? A recompensa de vocês está muito próxima. O sete de ouro é uma carta que antecede o nove de ouro e fala sobre, assim, o fruto ainda não está pronto, mas a semente foi bem plantada, né? O Universo só está esperando o momento certo, o momento propício para te entregar a tua bênção, para te entregar o seu presente, para te entregar o seu sonho, né? Mas para isso, há necessidade de Capricórnio aqui, equilibrar mente e emoção, há necessidade de Capricórnio, de fato, baixar a guarda, mesmo porque tem oportunidade, tem gente chegando na vida de Capricórnio, tem oportunidade chegando na vida de Capricórnio, tem proposta chegando na vida de Capricórnio, só que Capricórnio está fechado. E se você não se abrir, né? Não tem como, tá? O Universo está falando da necessidade aqui de Capricórnio, né? Sair, parar de ficar pensando negativo, ficar, parar de ficar nesse racional e exagerado, equilibrar mente e emoção para que você consiga fluir. A vida, ela é feita de equilíbrio, porque assim, por exemplo, vamos lá, vocês me veem sempre aqui, nesse pique, nesse pique, mas eu termino aqui, legal, eu faço, eu quando, por exemplo, na live de hoje, hoje tem live, na live de hoje, vocês vão ver que eu respondo perguntas, de repente acabou, faltando um minuto, pessoal, acabou as perguntas, vamos relaxar, se entregar, vamos fazer o reiki, e eu paro, e eu envio o reiki, então assim, são coisas que a gente vai desenvolvendo, através do que? De desenvolver esse equilíbrio entre mente e emoção, saber dominar o seu estado de humor, e é muito importante, e aqui, eu vejo o Capricórnio aí, com a guarda muito levantada, a necessidade de equilibrar isso, sair dessa, dessa rigidez, que na verdade, só cria barreiras e bloqueios para você, para que você, esteja pronto, para receber o teu fruto maduro, ok? Sobe o universo, sobe a luz, olha aqui, e a partir disso, na hora que você seguir essa orientação, e a leitura, a energia de centro, do, a, da leitura de Capricórnio, é o sete de ouro, a sobe sua mente foi implantada, está próximo, você no momento, só precisa fazer alguns ajustes, por quê? Porque o universo tem, um grande presente aqui, um milagre, um moedão de ouro aqui, olha quanta carta de ouro, a leitura de Capricórnio, praticamente inteira, foi energia do naipe de ouro, é dinheiro, é materialidade, é vocês materializando, aquilo que vocês desejam, é vocês materializando sonhos, é vocês ganhando dinheiro, materializando dinheiro, é vocês, realmente aí, conseguindo prosperar, entrar no fluxo da abundância, mas para isso, precisa de um salto de fé, para isso, precisa se abrir para novos começos, para uma nova jornada, precisa se abrir para um novo desafio, está na hora aí de Capricórnio, se jogar no novo estudo, no novo trabalho, numa nova relação, numa nova construção, está na hora de Capricórnio, se jogar em algo novo, para se dedicar e se empenhar, para quê? Para que, para que, para que, para que vai embora, vai embora todo esse desafio, vai embora toda essa dor, né, porque é isso que vai colocar a fim na dor, é isso que faz com que, né, essas questões de ego, esse orgulho, né, esse medo da falta, de repente aí, essas ilusões, essa prisão mental, acabe, e aí nós temos o fim de ciclo, você passando para uma nova fase, você realmente, de fato, passando por esse portal, e viver uma vida muito mais harmoniosa, muito mais equilibrada, muito mais interessante, e principalmente, muito mais próxima, vocês podem ver que o ar de ouro aqui, está embaixo do 10 de ouro, tá, o 2 de copas, para quem está esperando aí, o novo amor, está quase, você só precisa se abrir mais, e o mundo aqui, você concluir, para você concluir, aquilo que você necessita, na sua vida, precisa de autoconfiança, então presta atenção, porque o universo está falando, uma mensagem muito forte para vocês, muito forte mesmo, para vocês, e eu tenho certeza, se você, se abrir, dar um salto de fé, para receber tudo isso, se jogar nessa nova energia, nessa nova jornada, permitir, que esse ciclo se encerre, fazer a sua parte, para concluir esse processo, você pode ter certeza, que vocês vão voltar aqui, e vão falar, Felipe, gratidão, porque eu estou, exatamente onde eu sempre quis estar, aliás, eu superei, as minhas expectativas, que é sobre tudo isso, que eu falei para vocês, vamos lá, salve Cigano, salve Cigana, salve Santa Saracali, salve, salve Cigano, Pablo, salve, salve todo o povo do Oriente, o povo da prosperidade, o povo da alegria, salve, 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 salve o universo, salve a luz, salve o amor, salve o grande espírito, o criador, salve a divina presença, eu sou o Deus, deusa, salve, salve todo o povo do Oriente, salve Cigano, salve Cigana, salve Santa Saracali, salve o universo, quais são as energias, possíveis acontecimentos, orientações, direcionamentos para o coletivo do signo de Capricórnio, Cigano e Ciganas, o que vocês desejam dizer aí, as Capricornianos e Capricornianas, salve, 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 é o fim de um ciclo aí, é hora de ressignificar alguma coisa, tem um novo início, hora de pensar, eu vejo as coisas melhorando, eu vejo você navegando em águas mais tranquilas, o 9 de ouro volta aqui, o 6 de espadas fala de você, dar as cotas, as energias tóxicas, e quando eu falo de energias tóxicas, não é somente pessoas, não é somente trabalho, mas é também os seus pensamentos, essas crenças que te limitam, 8 é prosperidade, 19 é 10, 10 mais 10, 1 mais 9, 10, 1 mais 0, 1, tem novo início aí na vida de, é um fim de ciclo e um novo início, presta atenção, porque a vida está trazendo aí, uma, uma guinada para você, Capricorniano, Capricorniana, tem uma mensagem que chega aí, toma cuidado para seus pensamentos negativos, para não ficar pensando pior, toma cuidado para você, não se sabotar, temos uma mensagem aqui, uma carta, né, profissional para muitos, tem alguma questão relacionada ao trabalho, toma cuidado para algumas comunicações, algum e-mail, alguma mensagem, né, por pensar o pior, por pensar o negativo, não te travar e não fazer com que você se sabote, tem prosperidade aí, é a hora de você, Capricorniano, Capricorniana, ser esperto, se divertirar dos pensamentos negativos, dos obsessores, dos roubos de energia, salve universo, olha aqui, o que eu falei aqui, tem mensagem de trabalho, tem mensagem de trabalho aqui para vocês, né, tem mensagem aqui, pode ser que vocês desculpam o segredo, pode ser mensagem realmente relacionada ao campo profissional, mas eu vejo vocês prosperando muito através de um novo estudo, ou através aí de um novo trabalho, ou através aí mesmo do trabalho que vocês fazem mais, no sentido de expansão, porque aqui nós temos uma vitória, de repente um avanço, uma promoção, né, uma transição de cargo, é vocês aqui realmente recebendo aumento, mas tem vitória aí depois de um longo trabalho, depois de um longo desafio, né, vitória dentro da sua casa também, muita segurança, muito conforto, muita harmonia, presta atenção porque tem novidade para vocês, 26 a 8, 8 é prosperidade, 8 é infinito, nós oito também é justiça, seja justo com você, Capricórnio, salve, 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 salve energia, salve a luz, salve o amor, é realmente aqui, para muitos aqui, tem até casamento, para quem está querendo casamento, tem casamento, tá, aqui nós podemos estar falando, inclusive, de papéis aí sendo assinados, tá, estamos falando de assinatura de papéis, assinatura de contrato, de repente você está querendo abrir o seu próprio negócio, você está querendo fazer uma parceria, você está querendo casar, não sei qual que é o seu desejo, de repente você compra uma passagem para ir viajar, aqui eu vejo você prosperando, e eu vejo essas relações aqui, eu vejo uma nova parceria de fato aqui, pode ser parceria profissional, porque o Jardim também fala de questões profissionais, o Jardim fala muito das relações, né, e eu vejo você firmando um compromisso, firmando um compromisso sério aí, dentro de alguma relação, algo relacionado provavelmente a dinheiro, algo que te coloca no fruto da abundância, você de repente comprando um bem material, um carro, uma casa, alguma coisa, acredite na sua força, no seu tamanho, acredite que você é capaz, que você é muito maior do que isso, que você imagina que você é, ok? Gratidão, energia das ervas, sarô, da fita energética, para o coletivo de Capricórnio, gratidão, universo, salve a luz, salve o amor, salve o grande espírito criador, divina presença, eu sou o Deus deuda, salve o universo, salve a luz, energia das ervas, sarô, da fita energética, erva de poder, ervas criadoras, salve, 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 qual é a mensagem que o tarô da fita energética, traz aqui, para Capricórnio, que nós temos aqui, eucalipto, saiba quebrar tabus, e preconceito com responsabilidade, preste mais atenção em seus desejos, caráter fita energético, físico, chakra em que atua, segundo chakra, use bastante a cor laranja, nesses próximos dias, procure se divertir, procure fazer atividade de lazer, fazer atividade que diria em prazer, procure aí, exercitar a tua criatividade, teu poder, que ativa o teu poder de gerar, porque você vai alcançar alguns benefícios, através dessa prática, gratidão, deixa teu like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, ativa o sininho, a interação e a participação de vocês, ela é fundamental, importantíssima aqui para nós, gratidão infinita, vejo vocês hoje à noite, na live, ou na nossa próxima leitura, quinta-feira que vem, gratidão, namastê, bom final de semana também para vocês, arro, aloha, até a próxima. Tchau.